O vídeo de hoje é... O Pedro vai dizer... O Pedro vai dizer... O Pedro vai dizer... O vídeo de hoje é para ser eu a dizer O anime e tu a dizeres O protagonista O personagem principal Desse anime Ou dizes o anime que quiseres E dizes o personagem principal Pronto, então vamos começar O primeiro anime que vem-me à cabeça E que tu tens de dizer O personagem principal é Attack of Kitaj Eren Está certo O próximo anime é... Deixe-me pensar... Democulator Tanjiro Correto Este aqui está muito pro para os animes O terceiro anime que vou Perguntar a ti Qual é o personagem principal É... De... O anime é cumprido Que eu conheço One Piece Luffy Correto O quarto anime É muito óbvio É One Punch Man Seita-me Correto O último anime é de... Boku no Hero Academia Ou... My Hero Academia Deco 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 é o nome de herói Ah... 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 Qual é que era o nome? Era... Boku no Hero Academia Para os brasileiros E para nós portugueses My Hero Academia Como é que era? Isso não é... Deco Assustaste o nome do... Do herói Dele Ele como herói é Deco Eu conheço O nome... O nome dele Eu conheço mais ele do Deco Se eu não souberes vais avançar para a próxima ronda Próxima ronda Próxima ronda Próxima ronda Diz o nome do principal do clove... Do clove black Do clove black Mas já o viste rapidinho Obrigada e eu jogo muitos rambos Vai-me para a próxima rapaz As duas que você não respondeste De Boku no Hero Academia O Maior Academia Era... A resposta certa era Emidoria E a do clove black era esta Próxima pergunta Principal do anime Flare Tales A resposta certa era Natsu Tinha Natsu na cabeça Mas... Eu sabia que era o Natsu Mas não vinha o nome na cabeça Ok... O próximo anime que eu vou-te mostrar é... O anime Invencível Invencível Era fácil de descobrir Pronto Pronto Este foi o vídeo Próxima rodada aí Próxima rodada Então o próximo anime que eu vou-te dar vai ser Nanak Nuntanzai Sério? Isso é easy Meliodas Porque algumas pessoas dizem que são sete pecados Mas o mais importante é o Meliodas Porque sem Meliodas uma vez sete pecados capitais Exatamente Depois tem outros animes Por exemplo... Dragon, Revenge, Hunter x Hunter, Naruto E por fora Mas agora se quiseres podes dizer os personagens principais dos que tu disseste Toca em Revenge Toca em Revenge Toca em Mish Hunter x Hunter Garn Naruto clássico e Naruto espadano Naruto Boruto Boruto Death Note Death Note Death... Ah ok... Morte Light... Vai Tia Gami Você está na minha vida Uma das frases que ele gosta de ouço Na outra saída você é o queira Na Tia Gami com voz É esta frase que ele gosta para dizer Prontos-vos Deixa-me ver se me lembro-me de outros animes Por exemplo... Se soubes um anime podes dizer Eu não sei o nome do anime mas sei o nome do personagem principal Não Era melhor se ele do anime Eu não sei o nome do anime É aquele anime podes dizer Daquele jogo Ah... Sword Art Online O que é então? Não estava a me mover a cabeça desse jogo Pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe-me o seu Like Subscreve-me no canal que todos os dias às duas e meia Ah... Sim... E nos comentários vão jogar por vídeos muito Que para eu reagir a alguns jogos Para eu jogar Ou para ele reagir Ou para ele jogar E alguns conteúdos e ideias como estas Até lá... Até o próximo vídeo Fui!